Carlos Klemmer! Bom, bom dia a todos e a todas, quase boa tarde já. Primeiramente, agradecer a todos pela presença nesse momento importante da democracia brasileira, que é o primeiro grande encontro estadual do Agir 36. É uma alegria imensa receber a todos vocês. Portanto, primeiramente, eu quero saudar a todos vocês que engrandecem conosco esse grande evento. Quero saudar também e abraçar um querido amigo e irmão, que é o nosso deputado federal Mauro Filho. Ele que nos dá um suporte necessário para que o nosso Agir possa crescer, para que o nosso Agir possa se desenvolver aqui no Estado. Obrigado, Maurinho. Saudar também outro irmão que teve que sair, tem um compromisso agora em redenção, mas esteve aqui conosco em todo momento, que é o prefeito de redenção, Davi Benevides. E que o nosso sonho um dia é ter um Davi aqui no Agir. Não é, Nilton? Saudar também nosso querido amigo, presidente da UVC, Toninho Braga, o mais conhecido como Toninho Abençoado. Eu vou acompanhar pela sua presença, por nos prestigiar. Agradecer a presença aqui da nossa querida amiga Jane, da nossa presidente do Agir Mulher, nossa querida enfermeira Liliane, e também a esposa do nosso vereador Eulógio Neto, nossa querida amiga Elívia, da Pitonesa também, fazendo parte dessa mesa. E não queria, não posso também deixar de saudar, representando também as mulheres, e o Mauro já intitulou, como a primeira-dama do Agir, a minha esposa Ivana. Minhas filhas Isabela e Giovana, que também estão aqui conosco. E abraçar o querido amigo Nilton Sobral, que é presidente municipal, aqui de Fortaleza, do Agir 26, ele que tem feito um trabalho fantástico para o crescimento do Agir. Abraçar e agradecer a presença do nosso deputado estadual, Oriel Nunes, um grande amigo, obrigado pela sua presença. E quero também abraçar todos que fazem parte do Agir, do nosso diretório estadual. Aqui o nosso querido amigo, Teobaldo, o Marcos Pinto, o Davi Cavaltante, o Rômulo, ex-vereador de Penindé, que é tesoureiro, que é o nome do dinheiro, do Agir, só falta o dinheiro, né, Rômulo? Cadê o Rômulo? Doutor Diego, que é do jurídico, do Agir 36, e o Getúlio, também que é da contabilidade, do Agir. Fazer partido não é fácil, é muito difícil. E nós encampamos e assumimos essa luta a coordenação do Agir em julho do ano passado. E de lá pra cá, nós fizemos todo o planejamento para que hoje estivéssemos aqui fazendo esse grande encontro, recebendo todos os nossos pré-candidatos, a deputada federal e a deputada estadual e a todos os amigos que vieram participar conosco nesse momento. Então tem trilhado um caminho muito difícil, mas nós não estamos só. Temos o Nilton, temos o vereador Elógio, temos o Marcos Aurélio, enfim, várias pessoas que contribuem e ajudam para a formação do Agir 36. E podem ter a certeza que nós iremos lançar chapa completa para deputado estadual com 47 vagas e para deputado federal com 23 vagas. Portanto, nós vamos em chapa completa para que a gente possa estar aqui, Aurélio, com a representação também aqui na Assembleia Legislativa com o Agir 36. Portanto, esse é um momento importante, importante para que o povo do Ceará, para que a sociedade cearense receba e saiba como está a formação do Agir e como o Agir está preparado para essas eleições. hoje o Agir é um partido pequeno, mas se Deus quiser um dia nós seremos grandes aqui no Estado, porque trabalhamos assim, devagar, passo a passo, para que a gente possa fazer esse crescimento. E como será a participação do Agir 36 nessas eleições para o governador e para o Senado? Todos nós sabemos, isso já foi divulgado através da imprensa, inclusive eu quero agradecer a todos da imprensa que estão aqui conosco hoje, agradecer a todos os profissionais de imprensa que participam desse momento. Todos sabemos de que nós temos a nossa preferência para ser um candidato a governo do Estado. Pela sua eficiência, por ter preparado o Estado por longos anos financeiramente, por ter ajudado o governador Camilo a fazer os investimentos necessários. O nosso pré-candidato a governador é o nosso deputado Mauro Vigo. mas isso não quer dizer de que se não for Mauro Filho, o Agir não apoiará. Sim, nós estaremos apoiando, porque sabemos que os outros três nomes que estão colocados aí também são capacitados para governar o Estado. Mas o Agir 36 está com Mauro Filho. E o PDT é quem irá decidir quem será o nosso candidato a governador, o candidato da base. Hoje o Agir 36 que era PTC saiu da base de oposição Mauro Filho e hoje nós estamos na base de situação, complementando aí essa grande quantidade de partidos que fazem parte da base. O PDT irá escolher, claro que nós iremos conversar, evidentemente, porque nós teremos também a nossa participação no governo do Estado, mas o candidato será escolhido pelo PDT para que a nossa base, a base do Agir, possa apoiar. para o presidente da República nós já deliberamos e apoiamos aquele que se mostra o mais capaz e aquele que está saindo dessa polarização que está aí, esquerda, direita, direita, esquerda. Nós acreditamos de que o nosso pré-candidato a presidente é o melhor por quê? porque aqui no Estado do Ceará já fez história que é o nosso presidenciável Ciro Ferreira Gomes. Portanto, essas são as nossas pautas, o que nós já conversamos em várias reuniões. Inclusive, o Diretório Nacional do Agir já deliberou e nos deixou aqui à vontade para que a gente possa apoiar o presidente Ciro. Bom, muito obrigado a todos pela presença. Dia 23 de julho nós teremos outro encontro do Agir, mas esse será com os nossos pré-candidatos, a deputada estadual e deputada federal e assessores. Nós iremos ainda informar onde será esse nosso encontro para a formação de todos os nossos pré-candidatos. Vamos juntos acreditando que esse projeto de governo que aí está é o melhor projeto. Acreditando que o Agir 36 está no caminho certo, mas está no caminho certo porque tem vocês. Vamos juntos, vamos crescer cada vez mais o Agir 36 e um grande abraço. Carlos Cléber, presidente do Agir Estado do Ceará. Ceará, o aviação